Coruja gravações Xavosa gravações Mais uma, mais uma, deixa eu soltar mais uma Vitrem Na melhor gestão Eu trinei Eu trinei Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Paela Rafaela cantou pra Ana Que contou pras amiga dela Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela cantou pra Ana Que contou pras amiga dela Que aqui minha vontade é bruta Que aqui minha vontade é bruta Igual o tu não tem Bandido mal Mas com carinha de neném Bandido mal Mas com carinha de neném Vem, mexe bem, vem 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 Que aqui minha bota debruta Que aqui minha bota debruta Igual outro não tem Perte do mal mas com carinha de neném Perte do mal mas com carinha de neném Perte bem, vem, mete bem, vem Perte bem, vem, mete bem, vem Perte bem, vem, mete bem, vem E olha aí, olha aí, vei Porra, opa aí, antes da frente do paredão Como é que a gente fica naquela onda muito doida? As menina vem metendo a mão, como, vei? Porra, da mãozinha, da mãozinha assim Gira a mãozinha, da mãozinha, vai Gira a mãozinha, da mãozinha, isso vai Gira a mãozinha, isso, me balançando, gira aí Vai no passinho, da mãozinha, vai Vai no pedalinho Vai no pedalinho Vai no pedalinho Vai no pê-ta-pê-ta-pê-ta-pê-ta Vai com fetalinho Jira, jira, jira Jira, jira, jira Jira, jira, jira Vai, vai Vitor, anjo é os dedos Jira, jira, jira Vai no pastinho Jira, jira, jira Jira, jira, jira Jira, jira, jira Jira, jira, jira Vivera aí que eu gostei, pô Vivera aí que eu gostei, Eric Porra, Eric, do nada Porra, que parada é essa, velho? 99, 35, 35, 35, fala com a firma Passinho pra dançar Conte, pera-gosta No passinho da mãozinha, vai E vai girando, e vai girando Vai no passinho da mãozinha, vai E vai girando No passinho da mãozinha, porra Vai virar, vai girar Você só viga lá de frente, vai de frente pra outra, vai lá Vestinho, gira, gira DJ Amós Vestinho, gira E trem na melhor gestão, porra Vestinho, gira, gira E trem na melhor gestão, porra Passa e blusa de peito Porra Mais uma pra bater no seu paredão Marquinhos, paredão Derrete, paredão Thiago, se não sou Thiago, se é paredão Thiago, se é paredão Chebetão, transforme Vai, Mirelli, vai De boné pra frente De pistola na cintura Fico saliente Com bandido de postura Na treta só vai dar eu E o meu gostoso Marquinhos, paredão O meu só sentou pra criminoso Calma, calma, vai devagar Eu mesmo, mãe? Relaxa que eu vou sentar FG Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Me treina a melhor gestão, porra Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Ó, eu não vou tirar Eu não vou tirar Eu vou socar Vitor, Angel, Cidê É o treino a melhor gestão Vou socar Vou socar Vou socar Vou socar Vou socar Vou socar Fica de quadro e não para Vou socar Vou socar Vou socar Vou socar Vou socar Vou socar Viola aí, velho Fala aí de novo Calma, calma Coru já grava a som Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota Quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Eu não vou tirar Eu vou socar Vou socar Eu sou o treino Na melhor gestão Soca, soca, soca Soca, soca Que brutaria, né? Esperador Soca, soca Soca, soca Vai, vai Já voa as gravações Soca, soca, soca 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 KLV dos Whisky O pivete da cerveja gosta Porra Que é isso aí? Oi, imperador O xarim traz esse solinho da onde cor, gente? De lá das Arábia, de outro mundo Porra Brincando, brincando Vai dar nove horas Eu, a novinha brincando no quarto de quator De quator, de quator, de quator Obrigado passou Viola aí, viola aí No luz da gravação É a banda dos paredões, porra É o trilho, hein? Vitrem Da melhor gestão A ideia é toda sua, meu velho Da dedo, bade, o paredão Brincando, brincando Vai dar nove horas, e a novinha Brincando, brincando Vai dar nove horas, e a novinha Brincando, brincando, vai dar nove horas E a novinha, prepara, pô De cotão, de cotão De cotão, de cotão Fofoca, salvador, bora Chacoalha essa bunda e não fala, vai, vai De cotão, de cotão De cotão, de cotão F7, paredão, bora, saco De cotão, de cotão De cotão, de cotão Desça na viola, desça na viola Da dedo, fofinho, paredão Bora pra brincadeira Soco, soco, bate, bate Isso Vira pra sua amiga, vira pra sua amiga aí Isso, uma de frente pra outra Na frente do paredão, pô Ó Enelso Cortes Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira Soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira Soco, bate, vira Soco, vira Soco, vira, soco, vira Soco, vira, vou c... Ai, parada aí, isso aí Lúculuco E mande se eu fumasse uma parada, velho Porra, você vai soltar uma maluquice Lúculuco Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira Soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira Agora prepara pra virar, vai, vai, vai Soco, vira, soco, vira Soco, vira, soco, vira Soco, vira, soco, vira Soco, vira, soco, vira Soco, vira, soco, vira, soco, vira Soco, vira, soco, vira Vai, vai Soco, vira, soco, vira Marcelo Capas Marcelo Capas Soco, vira, soco, vira Soco, vira, soco, vira Levanta na viola aí, velho Curu da gravação Cadê a Mirelli, velho? Chame-me aí, chame-me Oi, Mirelli Oi, treino Cadê aquela parada que eu te mandei no zap lá, porque a gente porra Se lembra, velho? Se lembra, velho? Faz aí, faz aí, faz aquela onda aí, faz aí Golfe, paredão Te deixo nervoso sentando de quatro Te deixo maluco sentando de frente Te deixo nervoso sentando de quatro Vai, Davi, vai, Davi Que voz é essa, velho? De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro Vai, Ina, vai, Ina De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Vitória Bianca é a armação De quatro, de quatro, de quatro Vitor, Marcelo Capas De quatro, de quatro, de quatro Te deixo nervoso sentando de quatro Te deixo maluco sentando de frente Fofoco é salvador De quatro, de quatro, de quatro Pô, deixa navio aí, pô, deixa navio aí Bota o rosa ali igual a mó Lambe a cabecinha Davi Variedade Bota o rosa ali igual a mó E manda chum, 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 chum É o trinco da veloz gestão Vai no parão, parão, vai lá Vitor Hansel, CDR Vai no chão, 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 chão Vai no chão, chão, chão GS, GS Paredão Com a Sari gosta, pa O som dos paredões Porra Mais uma no seu paredão, porra Vitrine Na melhor gestão Na melhor gestão, mais um espírito Fala pra mim Pra sair comigo tem que pagar minha marquinha Pra sair comigo tem que pagar minha marquinha Pra sair comigo tem que pagar minha marquinha Vai me foder todinho Me foder todinho Me botar de quatro Vai socar meu bucetinho Me foder todinho Me foder todinho Me botar de quatro Vai socar meu bucetinho Vitor Hansel, CDR Me fode todinho, me bota de quatro, vai estocar meu bocetinho Me fode todinho, me fode todinho Me bota de quatro, vai estocar meu bocetinho Já passa gravações Pra sair comigo tem que pagar Minha marquinha, pra sair comigo tem que pagar Minha marquinha, pra sair comigo tem que pagar Minha marquinha, me fode todinho Me fode todinho, me bota de quatro, vai estocar meu bocetinho Me fode todinho, me fode todinho Me bota de quatro, vai estocar meu bocetinho Me fode todinho, me bota de quatro, vai estocar meu bocetinho Me foge todinho, me foge todinho Me volta de quatro, vai socar meu bocetinho Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, vira Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Vitor Rangel, CDS 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 Vai, vai, tira a roupa Vai, vai, tira a roupa Vai, tira a roupa Vitor Rangel CDs Tira, roupa, vai, vai Tira, tira, roupa, tira, ó Vai, tira, tira, ó Que pop aí, que onda, é pra você vượä? Tira, sete, tira, roupa Tira, culture,μαι, sete, tira, 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 ó Nove, nove, trinta e cinco Trinta e cinco, trinta e cinco Há cinco produções Teto espelhado, cama redonda faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente de lado, por cima e por baixo, emendo baixinho Com amor e com carinho, faz o Vuk Vuk sentando de quarto Vendo chup, chup, babando e molhando Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando E faz o Vuk, faz o Vuk Vuk Faz o Vuk 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 Força o Vuk 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 Ponto rosa língua amor, lambe a cabecinha lambe a cabecinha Ponto rosa louco Cato gelado, com amor na bomba, fumaça no vento Cato gelado, do branco na vaga, outro com o vento Você entubado, pro lado de outro, tem medo de batir Com amor e com carinho Toma sua cadinha no escureiro, vai 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 Toma sua cadinha, toma sua cadinha Vai seu blog, vai Toma sua cadinha no escureiro, vai Toma sua cadinha no escureiro, vai Toma sua cadinha no escureiro, vai Assim como o Pradoz foi Conde, hein Conhece o pagodão Oh, oh